Voltando com o nosso curso, criando um sistema de vendas com o Delphi X16, paleta de componentes FireDeck e o banco de dados MySQL. Estamos de volta, após ter feito algumas configurações do nosso formulário inicial. Agora a gente vai criar aqui pelo menos mais algumas telas, antes da gente começar o desenvolvimento do nosso banco de dados. Bom, eu vou criar aqui uma tela em File, New, um VCL Form Delphi. Esse formulário aqui, ele vai ser o formulário de clientes. Então vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu ver, o nome dele. Eu vou chamar esse formulário de F, underline, clientes. A caption dele vai ser cadastro e consulta de clientes. Cadastro e consulta de clientes. Beleza. O tamanho desse formulário, eu não vou deixar ele em tela cheia, tá? Eu vou deixar ele com um... Eu vou deixar ele com um height aqui, ou height, sei lá como que, qual é a pronúncia exata disso. Eu vou deixar ele com... 590, 580, que é a altura, acho que é muito, vou deixar ele apenas 500. 500, deixa eu ver aqui. Parece que tá meio grande ainda. Tá, 600. 500. Acho que é meio grande ainda, tá? Depois a gente vai fazendo alguns ajustes, tá? E o width dele, aqui, no meu width, aqui no meu width, eu vou deixar ele com 800, 800 eu acho que é um tamanho, um tamanho 790, né? Apesar que ninguém hoje tem uma tela, apesar que sisteminhas para venda, balcão de vendas, normalmente são monitores pequenos. Vou deixar com 780 de largura, tá? Assim, uma pessoa que tiver aí, se porventura existir ainda aí, na face da terra, uma pessoa com monitor de resolução de 800 por 600, vai conseguir utilizar o sistema de forma normal. Pera aí que eu cliquei sem querer aqui. Window State vai ser normal. Uma outra propriedade aqui, que é a Position, olha só. Eu vou deixar aqui, Desktop Center, que é para quando eu executar esse formulário, ele ficar no centro da tela. Lá em cima, ele tem aqui também, essa opção aqui, ó. Border Style, eu vou pegar aqui a opção Dialog. Que é para ele ficar apenas com o botão aqui de fechar, para que o usuário, por exemplo, ele está lá na tela de clientes. Aí, de repente, ele aperta o botão de minimizar a janela e não vê que a janela está minimizada lá embaixo, fica tentando acessar o formulário. Uma vez que essa janela vai estar em um formato modal, não vai conseguir acessar as informações que estão atrás dela, tá? Causando algum tipo de erro. Bom, beleza. Formato Dialog. Beleza, certinho. Eu tenho essas opções aqui, ó, do formulário, meus amigos, que é a propriedade fonte. Veja que ela está Taoma, tamanho 8. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Eu vou deixar tamanho 10. Deixa eu ver. Tamanho 10. Ficou legal. E lá no meu formulário, o inicial também. Lá no meu inicial, olha só aqui. A fonte Taoma, ao invés de 8, eu vou deixar tamanho 10. Você viu que já fica um pouquinho melhor. Beleza, minha tela de clientes aqui já está posicionada. Não temos nada dentro ainda, mas já está posicionada. Vou clicar aqui em Save All. Lembrando que agora a gente vai salvar esse formulário. É o formulário de clientes, tá? Então, a gente vai lá na pasta de fontes. Esse aqui vai se chamar U, tá? Maiúsculo, underline, clientes, tá? Somente assim. Ok. A gente vai lá na pasta do nosso projeto. Olha só. Veja que na minha pasta S vendas, eu tenho aqui o meu executável, que é o projeto. E eu tenho a minha pasta fontes. Porque veja que todo o conteúdo fonte vai ficando aqui dentro dessa pasta. E o meu executável, na verdade, ele ficou somente isso. Eu tenho aqui os meus arquivos de projeto, mas mesmo assim, são mínimos. E uma vez o meu projeto estando pronto, para que eu faça a distribuição dessa aplicação, ele é simples, porque uma vez que eu pego esse conteúdo, fora esses arquivos de projeto, no caso, né? E eu vou ter uma pasta aqui bem limpa as suas informações. Porque o meu código fonte mesmo vai estar todo aqui dentro. Vou executar esse projeto agora. Lembrando que toda vez que a gente cria um formulário no Delphi, um novo formulário, ele fica no auto-create de forma automática. E isso não é interessante, porque a gente precisa que apenas um formulário seja iniciado com o sistema. Então, toda vez que a gente cria um novo formulário, o que a gente faz? No caso, agora a gente criou esse formulário de clientes. A gente vai lá em Project, Options, e a gente vem aqui na parte Forms, aqui do lado esquerdo, e veja que aqui no auto-create Forms, ele trouxe para mim os dois formulários que eu tenho, estão aqui no auto-create. O meu main form, ou seja, o meu form principal, ele é o F inicial. Ele que vai ser iniciado quando eu carregar o meu sistema, o meu projeto. Esse F clientes, que é a minha tela de clientes, eu não quero que ela seja criada automaticamente. Eu vou chamar essa tela quando eu precisar dela, tá? Então, eu vou pegar ela aqui e vou jogar ela para lá. Vou retirar ela do meu auto-create Form. Beleza? Já tem a minha tela aqui, mas essa tela ainda, eu não consigo chamar ela. Ela não faz nada. Se eu executar o meu projeto agora, veja que nada acontece. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai depois, ao longo do curso, criar uma forma de chamar o formulário aqui diferenciada. Talvez a gente faça um controle de acesso de usuários, proibindo o acesso ou não a algumas telas do sistema, mas a gente vai deixar mais ou menos padronizado isso aqui. Então, lá no meu inicial, eu não vou chamar a minha tela de clientes aqui no meu botão clientes, eu vou chamar ela aqui no meu menu. Por quê? Porque depois, se eu fizer alguma alteração, se eu precisar fazer algumas modificações, eu vou fazer somente no menu. Uma vez que o botão vai chamar o menu também. Então, eu venho aqui no meu menu inicial, eu venho aqui em consultas, cadastro, aqui no clientes, dois cliques nele, fecho aqui, e veja que ele abre para mim, já a tela é posicionada para mim aqui, no meu tfinicial.clientesclick, que é a minha tela de clientes. Outro detalhe interessante, é irrelevante isso aí, mas eu gosto, às vezes, desses pequenos detalhes, é o seguinte, por padrão, as letras aqui da linha de código do Delphi, elas são menores. Se você vier aqui em Tools, Options, aqui do lado esquerdo, procurando aqui a parte do Editor Options, eu tenho aqui Source Options, depois eu tenho aqui o Color, não, deixa eu ver aqui. Não, não, Color Display, aqui no Display, tá? Aqui no Editor Edition, Options, eu tenho aqui o Display. Veja que a fonte é um Courier New, e eu deixei ela com tamanho 14. Por padrão, ele vem aqui, olha só, no tamanho 10, se eu não me engano. Olha só o tamanho que é isso aqui, gente. Isso aqui, olha, para mim, isso aqui é impossível de se trabalhar com código desse tamanho, tá? Se você gosta desse formato, tudo bem, mas eu já não consigo. Então, eu vou lá em Options, em Tools, Options, aqui no lado onde eu tenho o Editor Options, o Display, eu mudo aqui o tamanho da fonte para 14 para mim aqui, fica do meu gosto. Outro detalhe interessante, veja que o Begin e o End aqui, ele ficou vermelho. Por que ele ficou vermelho? Porque é uma característica isso aqui do CN Pack Wizard, que é aquela biblioteca, aquele componente que a gente instala, tá? Normalmente, são todos na cor azul, os blocos aqui de código do Delpho. Mas, por exemplo, se eu iniciar agora aqui, mais um Begin e um End aqui dentro, ele vai ficar de uma cor diferente. Eu vou mostrar isso para você na prática agora. Mas, para que a gente não perca o foco aqui do nosso projeto, nós estamos fazendo o que mesmo? Estamos editando aqui o botão de chamar o formulário de clientes. Então, a gente vê aqui no menu, consultas, cadastros, clientes, dois cliques, fecho aqui essa tela, estou aqui chamando o meu formulário de clientes, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário, vou colocar aqui chamar o form clientes. E aqui a gente vai colocar o código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação se esse formulário realmente não está aberto. Então, eu vou fazer o if, o meu f, underline. Veja que eu preciso chamar aqui o meu formulário de clientes, mas ele não aparece para mim aqui nas opções, porque eu não tenho acesso a ele. Como eu faço isso? Eu venho aqui agora em File, Use Unit ou Alt F11, que são essas teclas aqui. Vai aparecer para mim aqui os arquivos que eu tenho no meu projeto, as telas que eu tenho. No caso aqui, a clientes está aqui, eu vou usar ela. Agora, se eu der aqui um f, underline, ctrl espaço, veja que já traz para mim form inicial e form clientes. Eu vou pegar aqui o meu f, clientes, igual a new, ou seja, se ele não estiver na memória, eu vou dizer que o meu f, eu vou colocar aqui o meu f, underline, clientes. Eu vou dizer que ele vai receber a minha classe tf, clientes, vou dar aqui um create self nela. E agora, eu já posso finalmente chamar aqui o meu f, eu vou dar aqui um f, underline, clientes, ponto. Aqui, a função show modal, ponto e vírgula para finalizar. Com isso, eu já vou chamar aqui o meu formulário. Então, é o seguinte, você viu que o meu if e o meu den aqui já ficou de uma cor laranjada. O meu begin e o meu end ficou vermelho. Se eu fizer aqui, por exemplo, aqui, eu fiz aqui, if f, underline, clientes, igual a new, den. Logo após o meu den, se eu colocar aqui mais um begin e aqui embaixo eu fechar com um end, olha só, não era obrigatório que eu tivesse esse begin e end aqui, uma vez que eu tenho só essas duas linhas de códigos aqui. Mas você percebe que esse begin e esse end aqui ficaram vermelhos e esses outros aqui ficaram laranjados, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece porque é uma característica do CN Wizard. Só para você ter uma noção, olha só, eu vou lá no meu menu CN Pack, lá em cima, vou lá no Options do meu CN Wizard. Aqui na Wizard Settings dele, eu vou procurar aqui uma opção, essa aqui, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ela aqui. Eu tenho isso aqui, essa função, eu sei que ela tem aqui, ó. Source Highlight Enchantments, ou seja, ela vai fazer isso aqui que a gente está vendo. Olha só, veja que se eu desabilitar isso aqui, olha lá. Isso aqui é o formato padrão do Delphi. Veja que eu tenho um begin e um end azul aqui, tem um par begin e end azul aqui. E se eu fizer mais 200 begin e end aqui, eles vão continuar na forma azul. Veja que o meu if e o meu den aqui também ficaram da forma azul. Por isso que eu acho bem interessante o CN Wizard. Por quê? Porque quando você tiver bastante condições, bastante laço, bastante funções aqui dentro da minha Procedure, vai ficar tudo aqui azul, vai ficar tudo, olha só o jeito que fica isso. Então, é bem interessante o CN Wizard. Vou lá no meu CN Pack, Options, procurar aqui a opção novamente que eu desabilitei, que é a Source Highlight Enchantment. Vou marcar aqui Enable novamente para ela. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas aí nas falhas de inglês. Quando eu chamar algum componente ou alguma opção aqui do Delphi ou do nosso sistema. Algumas falhas de inglês aí, vocês me desculpem. Ok. Olha só a diferença, como que fica visível isso aqui. Bom, vou lá no meu projeto, vou ver se a gente já está conseguindo chamar o meu formulario de clientes. Vou em Cadastros, Consultas, Clientes. Olha só, meu formulario de clientes abriu aqui no formato modal. Vou fechar ele, Consulta, Clientes. Veja que a segunda vez que eu vou abrir ele, ele não abre mais. Por quê? Porque lá no meu formulario aqui, meu clientes, quando a gente abre ele a primeira vez, depois a gente fecha, ele não sai da memória, ele fica na memória. E aqui eu fiz uma verificação, if, se ele estiver igual a new, ou seja, se ele já existe na memória, eu não posso criar ele novamente se ele já estiver na memória. Porque se eu usar essa função aqui, clientes igual, tfclientes.createSelf, se eu não fizer essa verificação aqui, caso ele já esteja new, ele vai dar um erro, vai gerar para mim uma exceção. Então, é por isso que eu preciso fazer isso aqui. Mas, veja que ele não abre novamente, então eu preciso ir lá no clientes. Aqui nos events, tem aqui uma propriedade chamada, um evento chamado onClose. OnClose, aqui. Aqui no onClose, eu tenho que dizer que o meu f, o meu f, underline, clientes, ele receber aqui o parâmetro new, para que ele saia da memória ao ser fechado. Olha só, agora eu venho aqui em consulta, clientes, fecho. Se eu voltar lá mais uma vez, veja que ele abre certinho para mim. Produtos, não tem nada. Aqui o botão não chama ainda, porque eu preciso ligar isso aqui. Olha só, lá no meu inicial. Lembrando que a gente, aqui no F12, a gente muda do código para a parte visual. Olha só, código visual. Aqui embaixo também a gente tem design e código. E aqui nesse cantinho também a gente pode fazer essa transação. Vou dar dois cliques aqui no cliente. Primeiro eu vou pegar lá no meu formulário, no meu menu inicial aqui. Consultas, cadastros, clientes. Aqui o nome dele, qual que é? O name dele é ClienteZoom. Então esse ClienteZoom, a gente vai chamar aqui através do botão Clientes. Dois cliques. ClienteZoom.Clique. Quando a gente clicar no botão, ele vai chamar o menu ClienteZoom. Eu vou executar isso aqui, olha só. Perfeito. Se futuramente houver alguma alteração lá no menu, pelo menos o botão vai ficar padronizado. F12 para voltar aqui na interface. Na próxima aula a gente volta e continua. ClienteZoom.Clique.